Um exame que pode ser feito de graça em recém-nascidos e que previne contra doenças genéticas que não apresentam sintomas no nascimento, mas que se não forem tratadas cedo, podem causar sérios danos à saúde. É o teste do pezinho. Só nos últimos oito anos, o Sistema Único de Saúde já realizou mais de 19 milhões desses exames. Um furinho necessário. A criagem neonatal, mais conhecida como teste do pezinho, é gratuita e está disponível na rede de atenção básica de todo o país. O exame é feito em recém-nascidos, de preferência do terceiro ao quinto dia de vida. Yasmin é a segunda filha de Fabiana, que sabe bem a importância do teste. É muito importante que dá para descobrir várias doenças que o bebê tem, por isso que é muito importante fazer. Do calcanhar do bebê são retiradas cinco gotinhas de sangue. Essa amostra é capaz de detectar dezenas de alterações genéticas e doenças graves. O tratamento precoce pode evitar sequelas irreversíveis. Essa é a vantagem do teste do pezinho, é detectar doenças assintomáticas, inicialmente assintomáticas, e diagnosticá-las. Aos 10 anos de idade, o passatempo preferido de Caio é jogar bola. Eu queria também jogar tênis ou basquete. E também é meu esporte favorito, também é futebol. Ele nasceu sem a glândula tireoide, responsável por produzir hormônios que regulam o metabolismo. E sem o tratamento adequado, desde bebê, poderia ter sérios danos mentais. Mas graças ao diagnóstico precoce do hipotiroidismo congênito, descoberto pelo teste do pezinho, ele hoje pode levar uma vida normal. Nasceu dia 30 de outubro de 2003 e foi diagnosticado dia 25 de dezembro. Então, eu costumo dizer que foi aos 45 do segundo tempo. Porque se eu tivesse demorado mais um pouquinho, talvez ele teria hoje alguma sequela, né? De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 19 milhões de testes foram feitos pelo Sistema Único de Saúde nos últimos 8 anos. E a triagem neonatal pela rede pública cobriu 82% do país no ano passado. Saiu do hospital, vai imediatamente ao laboratório e faz o teste do pezinho.